Música Já me diga de fazer formação na área de dança e na área de música, ou nem por isso. Conta-lhe um bocadinho sobre o curso. Então, sim uma folga e quando tive de viver em Portugal. Não tive a oportunidade de fazer formações, sim, fazer aulas. E durante, até agora, sempre cansado a fazer formações. Porque, na mesma hora que também, algumas vezes, bailarinas para ir para Cabo Verde, ou como todo ano, sempre faz viagens. Minha formação mais, digamos, prestigiante para mim, foi aquela que me fazemos há dois anos atrás, em Nova Iorque. Da equipe de idade, estando aqui as melhores, de escolas de dança de Nova Iorque. E, por causa também da aula lá. Mas, também, estando aqui na Brasil, na Itália, na Moçambique. Através de dança, que é uma coisa que a gente fica de show contente, porque a dança também consegue levar Cabo Verde para vários lugares. A gente faz Cabo Verde, porque... É, e no fundo, a gente sempre leia. A gente, nos Cabo Verde, a gente sempre leva as bandeiras no Mickey também. A gente sempre, porque nós somos tão pequenos, a gente tem uma árvore de crer... Se eu sou sérgio, nós arigamos bem no Cabo Verde. E, ah, no Cabo Verde, onde é que tu fica? É uma cidade na marca. Então, mais ou menos assim. Então, durante sempre, todo ano, ainda esse ano, por exemplo, fiz um sérgio na Holanda, em Portugal, sempre me dava em primeiro lugar, que me dava em sempre a escola de dança. É certo. E teve a oportunidade de fazer formações diversas na área do teatro, de diversos tipos de formação, desde Clown, desde formações de nível de voz, mais na deputação. Ficou muito trabalho de show como ensinador, fiz show peças, escreveu próprio também, fazer roteiro de peças. e me cava para iniciar um curso, uma formação superior, licenciatura no ramo de atores, uma escola superior de teatro de cinema em Lisboa. Era aquela que ele fazia, se não sabia ter um licenciatura naquela área lá. Só que, um interrompo em Begavo Verde, ficou ali seis anos, durante aqueles tempos ali, uma formação muito... foi uma formação... foi muito importante a minha vinda para Begavo Verde. Apesar de... me lamenta que a ter concluído, mas... E por que o governo era assim? Porque eu tinha condições, porque estudava, estava muito difícil e... e teve que ver. O drama do... do adulto tentando viver... por conta própria em Lisboa, a sociedade deixou... uma metade e... um pouco complicado. É... um pouco complicado, se eu tenho condições... e depois um curso artístico, eu deixei... complicado... mais complicado do que eu tenho... bom material de trabalho é bom mesmo. Então, uma hora que eu tenho que estar lida com o fato de que eu tenho que conseguir fazer, eu tenho que estar... boa que você tenha avaliação, boa que é o objeto de avaliação. Então, é muito difícil, eu tenho que estar sempre... tomando... a ideia de... a principal, para mim, o artista tem que ser... e sobretudo, o ator, ele tem que ter conhecimento sobre basicamente tudo. Porque eu tenho que estar entendendo o mundo. Para uma hora que... a hora que tiver que fazer um papel de um médico, tem que fazer o que dizer que é um médico. A hora que não faz um papel de tal, então... isso é obrigado a ter, não só um conhecimento do mundo artístico, mas um conhecimento de cultura geral muito grande. então, é... tem que estar lida, tem que estar lida, tem que estar lida de um filme, não tem que estar lida de teatro, não tem que lida de música, não tem que fazer isto, mais aquilo. Então, é... e enquanto que eu tenho que estar estudando a matéria de escola, então, foi... era lida de um... puxado. E depois, a violência de sair de um secundário para uma outra realidade, de uma outra cidade da Viva da Praia, que é uma cidade relativamente tranquila, para uma cidade, para uma metrópole de... de corre ali e corre lá, e sem capacidades, é difícil. Então, foi tão importante o regresso para Cabo Verde, para a Moda, foi ali que o meu... que bem realmente entendi o que eu queria fazer, o que eu queria fazer como artista. E... todo um processo, durante esses anos, foi um processo de... de definição de percursos, e de... e de... digamos, síntese de aquelas pessoas que não tinham aprendido, e perceberam, ok, uma cidade ali, e agora, basicamente, não tenho que dar caminho dali para frente, e me sou, como ali, que tem... que tem escolas, que tem ensino artístico, então, foi um orgulho pessoal na... de pesquisas, pesquisas, e leituras, e etc, e... e... em aquelas bocadinhos oportunidades, e faz a formação vinícola, para bater... costura em a... em a bagagem, em a formação artística, basicamente, foi isso. E agora, com os equipos de fimpas? Bucrifica só na dança? Bucrifica só na dança? Bucrifica na dança? Na teatro? Na música? Na literatura? Como é? É difícil complicar, é difícil complicar, o giro e tudo o que é lá. Por isso que... por exemplo, já há muito tempo que nunca escrevem. Durante minha adolescência, a gente lembra de show, a coisa que a gente mãe sabe ler a e escrever show, acho que mais do que dançava, então, fazia muito mais que ela. Porque dança era uma coisa de show contumamente, a importância de dançar a partir de minhas oito anos. Até aos oito anos a gente lembra de show, e é algo que nunca consegui fazer, da dura tudo tempo escrever um texto, porque perdia a prática. Porque tudo isso é um treino, é um hábito, se você fala daquela hora, não é só um talento. Pode ser o talento, mas se você vai treiná-lo, se você vai praticar, se você vai treinar a ciência, ele acaba sendo uma coisa que fica só na base de diamante em bruto. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, certo. E então, nesse momento ali, como teve uma pequena regressa, depois de seis anos na Cabe Verde, uma regressa para a primeira vez a Portugal, onde ele recontata tudo o que ele tinha passado artístico, etc, com o que ele repara, por exemplo, a presença de música e a vontade dos meus amigos. Então, eu não sei falar. Eu percebi. O chão regressa, inclusive me arrasta, entra e detém a Cabe Verde do Chão, o chão é reborn, o chão tenta experimentar bem para essa área. Sempre gostava de cantar, a pessoa sentava que não tentava direito. Então, até faz experiência, ele atua em vários lugares, ele atua em vários eventos. Então, essa área tenta ter algum feedback. Então, um grupo fazia uma peça, uma aposta, que é, ele lançou um EP, cujo primeiro símbolo está saindo esse mês, e o resto das músicas está saindo em 2018. E decidiu que ainda vinha para um género de música que é aquele que ainda gosta, vamos dizer, mais de show, que é jazz e funk music, e trazia, e sobretudo fazia brincadeiras e experiências com músicas, talvez, talvez, do repertório de caboverdiano, ou da música caboverdiana, e das roupagem jazz ou funk. Ou mesmo peguei em repertório internacional, porque também está cantando muito mais as músicas inglesas, porque não vive muito tempo fora, quando teve essa memória cultural de caboverdiana. Então, ainda aprende também o que é cantar de Cabo Verde, o que é falar de Cabo Verde, a nível artístico. que é uma questão de uma tese de show para os trabalhos de dança contemporânea, que é a problematização do que é ser um criador, um criador contemporâneo caboverdiano, né, porque, sobretudo na dança, uma coisa que eu vou aí no dançarino. Muita tese a questão de Mauri que a boa, não sei bem, representa Cabo Verde, sem ser no limite do óbvio, do direto, tirar o batuco, tirar o fonaná, ou como é que um pôr e paga naquele material, que é um material fichado, porque danças tradicionais, eles dizem que não mudam, eles dizem que estanque, como é que um pôr e paga naquele material fichado, e fala dele, mas de um outro, com outras estéticas, com outras formas de contar e recontar aquela história de Cabo Verde. Então, na pôr e pê, qual é que temos que cumprir o pôr e olha? Então, tem temas originais, tem dois covers, e eles é, é difícil de definir em termos de género, mas, com uma influência de jazz, funk, afro-music. Então, trazia uma coisa entre essas misturas, passando para ritmos tradicionais carverdeanos, como o batuco, colá, etc., etc., e que se não fazia essa brincadeira de experimentar ritmos com uma certa sonoridade, no outro género, né? Como seria pegar um batuco e tornando jazz, por exemplo, mais ou menos isso. E eu chamo a raiz, porque ele é, ele é, surge na, nessa ideia de, no regresso, porque como vem, volta para trás, para, para, para Portugal, e também encontra, digamos, raízes artísticas, porque lá que ele começa como artista, mas, ao mesmo tempo, raízes, porque, então, volta para Cabo Verde, então, raízes como algo que é sustento de, de criação, é mais ou menos isso que é a ideia, né? E já tem alguma música desse filme que você crê e canta para nós, já que me falou, uma música já está pronta, uma música já está pronta a ser já nesse mês, e outra só na 2018, você cresceu, dá um cheirinho, aliança, algumas músicas, músicas dele? Bom, minha single que eu saí, e o primeiro single chama Dança, que é engraçado, e o primeiro single enquanto cantora é um single que fala sobre dança, que é algo que a maior parte das pessoas conhece para ele, é uma música que fala sobre incentivo, porque é um, é um, é um grande problemático que a maior parte das pessoas, que é a questão de, afirma, mas que a sabe dança, ou, assim, gente, mas que a sabe dança, então, a ideia ali é, dança, independentemente de, 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 não há uma definição de dança, dança livre, que é um, é um pouco sobre ela, não dá um cheirinho e dança? Não, não dá um cheirinho de dança. Deixa-me aí. Seguir ritmo, seguir emoção, cor pecta fala, cor pecta dança, sega música, sega intuição, É corpo é que tá a falar, é corpo é que tá a dançar Dançar, 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 dançar Dançar, 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 dançar Mais ou menos isso Qual é a expectativa agora nesse ramo de música, já que ramos é muito sistema Exato Minha expectativa é, como qualquer artista quer, que trabalha, que não faz Pode tocar pessoas, pode interessar pessoas, pode falar alguma coisa, alguém Sim, e que as pessoas podem ouvir música e que se podem sentir direto com música E nesse caso, as músicas específicas podem dançar e que se pode descobrir uma fantástica dança Simplesmente dançar, sem preocupar em ser um bailarino profissional Basicamente é aquele que é o objetivo das músicas, de EP é poder trazer É poder fazer com que haja um contributo mais, mais um trabalho para a música de Cabo Verde Mais uma visão, mais uma maneira de expressão, mais uma sensibilidade, mais um produto Mais um artista para a cena, para a música Mal, eu quero ter só mais um artista Querer fazer sucesso Claro Ninguém pode mentir É óbvio que ninguém quer fazer algo Mas o objetivo, assim, digamos, mais importante Talvez nem é, ele é uma consequência É fazer um bom trabalho Depois o sucesso O sucesso tem que ir bem para o trabalho O trabalho é bom Ou porque, nesse caso, não poderia ter muito dinheiro e conseguir comprar sucesso E se torna um mega item, ou se torna uma estrutura para pagar para financiar a boa publicidade Ou é bom e, de alguma maneira, um bom trabalho acaba para ser consumido E porque acaba de ser subconhecido E é isso É isso Eu já me conto muito, hoje, eu danço ali na Calvê Mas eu não me especula assim, mas eu te mude E é bom, como eu tenho alguma experiência com um bailarino, talvez você tenha uma outra visão Bom O cenário de dança na Calvê, que é um cenário bonito É até preocupante, porque Eu me assisto É um 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 É uma falta de De Políticas E de Políticas e de iniciativas Que sejam mais voltadas mais para a própria comunidade de dançarinos Em associa e em desenvolver ações para a própria classe de dançarinos Porque Antes de não reivindicar Que o governo ou autoridades competentes possam ter dança em atenção Não tem que estar em casa no mar Então Então Tu passa aquilo Tu passa aquilo basicamente em quase todos os setores de arte e outros por aí fora Mas Na dança Ainda é Que é uma área tão frágil É uma área que tem É quem é dançarino em Calvê? Basicamente essa pergunta O que é que tu faz com uma pessoa? Abre-se boca e falar em mim é um bailarino É algo que naturalmente da conquista Por exemplo, a Minda pode falar Que ela é uma pessoa que sempre mora de Zoyan na televisão De Zoyan Lilá De Zoyan na show E acaba passando uma coisa que até fica Mas Há outros, né? Há outras pessoas que têm dança E como é que se pode chamar essas cabeças de dançarino? E quem é que atesta aquela? Se boca tem escolas Se boca tem espetáculos quase de dança que existem De Zoyan Lilá 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 Existem espetáculos até apresentações Então É um conjunto de fatores que está fazendo Para uma dança estagnada Estagnada É que é possível viver dança na Cava Verde? De uma maneira que o Zoyan Lilá É que é possível viver dança na Cava Verde? É possível viver dança na Cava Verde? É possível, por exemplo, uma pessoa Por exemplo, se a Mami se me quisesse Até eu poderia viver dança Porque por exemplo, eu poderia dar aulas em vários lugares E acaba para criem a própria marketing pessoal E conseguir, digamos Dar aulas no colégio, no ginásio, etc E conseguir algum rendimento Isso também entrava num sistema Um pouco de dança De arte enlatada Que é fazer coisas formatadas E a partir do momento em que Eu começo a fazer tipo Não tenho toda a rotina de coisas Digamos Prefabricadas Para a minha arte E tem que ser sempre a criação Porque a polícia Entra numa repetição constante De mesmas coisas toda hora Que é aquela que o comercial da Cava faz Que é aquela fórmula Que botar repetir, repetir, repetir Repetir, repetir Para uma bocata em tempo Botar aulas em nenhum lugar Nunca a bocata em tempo Cria de novo A bocata em tempo mesmo Então É tão difícil Conseguir É tão difícil É tão difícil Ter uma assinatura De dança De dança em Cabo Verde Porque Tem expressão É fraco A expressão é fraca Nas danças urbanas Que é aquele Mesmo no Poder Fala Gosto de House Dances Ou Club Dances Que é o que Afro House Que teve Há 3 anos atrás De ser Há 2 anos atrás De ser o último grito Enquanto novidade E agora Ele torna um clichê Ele Basicamente É um gozo social Ele dança São danças sociais Ele acontece nas discotecas Nos espaços de convívio Em que qualquer cabro de ano Tocar poema Terá um dos toques De Afro House Mas ele ainda fala Agora de dança Como algo Feito para a cena Algo que é Para quem Oja Aprecia E frui E traz Emoção Sensações Através Daquela Que A hora que dança Está ganhando o estatuto De arte Como arte Série Que Não é só um Passatempo Diversão Ou quase ginástica Como alguns Estão querendo fazer Então Há uma série De problemáticas Que passam para arte Em geral E para dança Ainda mais especificamente E Poderia haver Poderia haver Uma melhoria Se Dançarinos Conseguisse associar Se reclamasse A si mesmo Cose é que esse game Define Necessidades Iniciativas E conjuntos De ações Que eles desenvolvem Durante o ano E Várias vezes Durante os meses E Para fazer com que dança Tenha aquele up E Os próprios agentes culturais E Autoridades competentes Apoio à causa Apoio à causa Apoio à causa Cria Planos De incentivo Fundos de apoio Etc 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 Já gostava Na dança Mas agora O que é mais importante É O que é mais importante É Poder Tocar Alguém Poder Me procurar na arte Aquilo que muita procura Como Espetador É aquilo que muita tenta fazer Também como Artista Que é Que Aquele trabalho Às vezes Mesmo que seja uma forma Que o Bukata consiga pôr em palavras Ou o Bukata consiga explicar O Bukata O Bukata Fazer com que a experiência Na vida Na minha vida Tenha sido Nem que seja por um instante Especial E E O Bukata consiga fazer o Bukata feliz Ou contente Ou Por causa de perguntas Por causa de estranhas Ou por causa de descobrir alguma coisa sobre o Bukata Ou Às vezes Porque é tão forte Que é até fazer uma transformação Então Ele não está a querer apanhar Não está a querer apanhar Simplesmente Na hora que botar o Biel ou o Jal Bukata xinte Alguma coisa para ele Bukata xinte Bukata xinte Não só Que ele Gosta ou não gosta Mas Bukata Consiga Realmente Passa por causa mais sensitiva Às vezes Ou mais Didento Que nem mesmo Que é difícil de pôr em palavras Simplesmente E O Bukata 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 que a gente desenvolve, de ser sempre, digamos, plural, de ser sempre aquele que não se faz é aquele que não se faz, e se não se faz outra coisa, é outra coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, o Bucuriflame tem um jam isolado na música? Tem. A gente consegue isolar, a gente consegue trazer, a gente consegue sentir bem que a gente dança, mas é quase que uma persona artística completamente diferente. A gente está a chamar de jam que te canta, não é o mesmo que dança, e jam que te escreve que é o mesmo jam que te fazia. É quase que evocação de nós, múltiplas identidades, que não temos como um só, não temos várias capacidades dentro de nós. e a arte geral não percebe que não. Bucuriflame se cozinhar direito, bucuriflame fazer artes manuais, então é tudo habilidades que Bucuriflame descobrir como, no potencial do mundo e como ser humano, Bucuriflame beber várias coisas e Bucuram o máximo de experiência na vida também. Ok, mãe, se não te cozinhar direito, por exemplo, se não te fazer também arte, se não te preferir, e correm a prato, aproveitem o prato. Pode ser, pode ser que sim, ou pode não, ou pode ser uma coisa que eu estou a querer fazer. Acho que é subjetivo, conforme o tipo de trabalho. Mas naquele que não sei falar, no sentido de conforme, o tipo de trabalho. Porque tem um trabalho que não sei, tem coisas de dança que é super teatral, tem outras coisas que a metade também pertence a um outro tipo de domínio, muito mais dança propriamente. Tem outras coisas, tem atuações de dança, em pleno, digamos, encenação, e outras coisas simplesmente focaram na voz e transmitem outros tipos de sensações. Então, é cada coisa que você me falou, cada coisa é uma coisa que não tenta fazer, e cada trabalho tenta passar sensações. Já me explicaram um bocarinhas o estilo, o chapéu e também, principalmente o nome. Já me neguinho, por quê? Já me neguinho, então. Bom, chapéu é um style, um que se criasse, digamos, marca, que é para todo alguém sempre que lembra, na jam, é chapéu. Isso, quem crê, quem crê. Antes era rasta, e agora é chapéu. Jam, para maioríssima aquela hora que eu falava na entrevista, tinha aquela dança que era ragga jam, jam de Jamaica. Jamaica, então, e de Jamaica eu tenho a ver com dancehall, que é aquela dança que eu gosto. Então, de dancehall e jam, de ragga jam, então deu jam. E neguinho, porque foi num chat no Facebook, quando eu procurava um segundo nome artístico por mim, e, então, se tu aflava alguém que, não, que é frango, ah, mas me neguinho. Eu falei assim, não, a mim é que é neguinho, a mim é nem preto nem branco. Então, a mesma coisa é em bituína, então eu é neguinho. Neguinho. Quatro antigelas. Quatro antigelas. Foi neguinho. Então, foi neguinho, no sentido de fato, nenhum. E que teria que ser meu neguinho, mas que também falta uma parte pequena. Até bastante, mas... Assim, um bocadinho branquinho, um bocadinho neguinho. Assume como, obrigada? Sem dúvida. Mas, também, assumo como cidadão do mundo. Não há de chamar. Nunca tem preocupações de definição racial ou étnico. Então, nunca tem problema nenhum de assumir como africano. Mas, afirma-me o meu cidadão do mundo também, porque não há de chamar. Mas, não tem que ser capaz de ser aberto a todas as formas de viver e ser. Mesmo que tem alguns que nunca te concorda tanto. E, pronto, é uma capacidade que nem a ponto de vista não tem que desenvolver. Enquanto pessoas, né? Está aberto para o próprio amor. Já de mim, é meu nome artista. Eu estou falando quem é Bruna Maranchi? Que sabe. E faz uma coisa em alguns tempos livres. Quem é que é bom fora de cena artística? Bom, para além de trabalho como artista, Eu trabalho como produtor de eventos, e também como... Então, empresa que é minha, chamaria Aquarela. que é uma empresa que trabalha com management e eventos. Muita agencia vários artistas, como El Batalha, Hilario Silva, Ella Barbosa, Big Z e alguns tios artistas que agora fazem parte de uma geração de artistas que há verde anos que são significativos na música. E para além de eventos, trabalho como produtor de vários eventos. Não é propriamente a resposta para a pergunta, mas é a única coisa que me dá fase. E no tempo dos livros, um gosto de show de cinema, gosto de show de hoje é filme. Inclusive, gosto antes de fazer críticas de filmes que estão estreitas na praia, ou no site, ou em alguma maneira, não vou de outra vez a escrever. Um gosto de show. Minha pessoa gosta mais de estar sentada na casa com uma companhia até hoje. Um filme no computador. Sim, sim. É lógico. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Obrigada por sua presença. Mas nunca podia. Foi delícia no período para fazer um pequeno passo assim. Uma dancinha. Não sei, mas gosto só do lado de cantor. Mas também dançaria de sangue. Antes não queria só dar um pé de dança. Muito obrigada pela presença no programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Tinha um sucesso na bucareira. Gosse como artista, cantor. Que tudo corre direto. Ok. Ainda espera também. Obrigado. Obrigada. E muito obrigada, Bola de casa. Que se invita a assistir a entrevista conosco. Jam, que goste de ir para além de dançarino. Essa é a minha vida. E muito obrigada. 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 Senti ritmo, senti emoção, o corpo é que tá vibrando, senti pulsação, Segue a música, segue a intuição. O corpo é que tá a falar, é corpo é que tá a dançar. Segue o vai, segue a ondulação. Vem curte e live, tira os pés do chão. Solta o escoleto, solta a poeira. Vem dançar, de boa maneira. Dançar, 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 dançar. Dançar, 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 dançar. Dançar, 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 dançar. Dançar, 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 dançar. Dança, 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 dança Chinte, vibe, chinte, emoção Que é forte, vibração, que dá sangue de coração Dança com o mar, entre ventos, cubos, dons e talentos Trá fora, aquele que descendendo Andar na pista, bem conquista, alegria, fabulista Problema, fora vista Vou crescer, entre a magia Dança, coreografia, esquece o mundo, viveria Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança Legenda por Sônia Ruberti